Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmola de alma angustiada, veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa, ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão, Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Abandonar das garras do maligno, por entre túmulos vagueava o léu, Qual sombra apenas de homem mau e indigno, veio Jesus, abriu-lhe as portas aos céus. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa, ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão, Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também, o pecador depara, em Cristo, o livramento de aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa, ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão, Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa, ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão, Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Amém.